Hoje eu trago pra vocês um top 3 temas da HyperOS que vai deixar o seu Xiaomi em outro nível. Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi e o primeiro tema já tá aqui, pessoal, de cara pra vocês. Essa aqui vai ser a sua tela inicial. Se liga no pacote de ícones, que bonito, bem estiloso, todos os ícones de chamadas, contatos, mensagens, câmera e os aplicativos nativos da própria Xiaomi vão ficar alterados com essa nova personalização, hein? E se liga aqui, pessoal, olha a área aqui, notificações. As suas notificações vão ficar com esse efeito aqui, efeito desfocado e esse formato aqui também. Bom, pessoal, pra gente completar aqui esse visual, olha a central de controles, que bonita, hein? Eu curti, achei bem diferente, né? Super estilosa, efeito desfoque e você também ganha aqui, ó. Uma centralzinha de volume com efeito desfoque. Gostou desse tema, pessoal? Quer baixar no seu celular? Super tranquilo. Vem comigo aqui na loja de temas e baixa esse tema aqui, ó. Ele se chama Dan V7. Agora, galera, preste atenção, hein? Você tem que colocar do jeito que tá aqui. Se você não encontrou, procura pelo nome do desenvolvedor. Vem aqui, ó. Deixa um coraçãozinho pro cara, né? Não é obrigado, não, mas é sempre bom pra motivar aqui o nosso desenvolvedor. Vem aqui, ó. Aplica. E, pessoal, conta a T3, deixa o like no vídeo, comenta qual é o modelo do seu Xiaomi, que você vai ter essa transformação aqui. Bora pro nosso próximo tema? Então vem comigo. Pessoal, esse tema é muito chamativo e traz essa central de controles aqui pro seu celular. Olha que diferente, galera. Se liga aqui, ó, nas funções dos recursos da central de controle. Então vai ficar muito legal, super diferente. Isso aqui você vai ter hoje no seu celular. Olha que bacana. Olha a tela de início. Que legal. Uma cor bem chamativa, super vívida, né, galera? Olha aqui, ó. Os ícones da Xiaomi, os ícones nativos da Google. Então todos ficam alterados. O ícone, ele tem uma leve animação. Olha aqui, pessoal, percebe? Tá vendo? Arrastou pra ladinho. Tem essa animaçãozinha aqui. A central de controles, né, é daquele jeito. E aqui é a área da gaveta de aplicativos. Todos os ícones. Vamos pelo menos aí pegar o modelo, né, do ícone. Olha que bacana essa animaçãozinha aqui, super discreta. Tá vendo, pessoal? Funciona em alguns aplicativos. Olha isso aqui também. Então arrastou pro lado, você vai ganhar uma animação nos ícones, né? Além de ter essa central de controles muito bonita. E aqui, área de notificação, também desse jeito. Gostou do tema, pessoal? Quer ter no seu celular agora? Tá tranquilo. Pega esse tema aqui, ó. Ele se chama Topics. É do Garcia. E aqui, pessoal, você vai baixar, né? Baixa. Deixa um coração. Não custa nada, galera. Se não, né, o cara não vai ficar estimulado a trazer novos temas pra gente. Então esse aqui é o visual do seu celular Xiaomi. Pra gente fechar o vídeo de hoje, vou te mostrar o nosso último tema. Se você não deixou o like, a hora de deixar o like é agora, hein? Pessoal, e esse tema aqui, ele só tá aparecendo pra quem deixou o like. Quem não deixou o like no vídeo tá vendo a tela preta agora, não tá vendo mais nada. Só tá escutando a minha voz. Então olha só que legal pra você que deixou o like no vídeo. Esse tema vai te trazer um calendário nativo, aqui no canto superior da sua tela. Aqui os ícones são um show à parte. Se liga aqui, pessoal, nessa mini central de controles. Os ícones ficam muito bonitos, super estilosos. Efeito desfocado aqui. Os ícones de chamadas, mensagens, contatos, câmeras. Tem esse formato aqui, super diferente. Eu aposto que você nunca viu um pacote de ícones com esse visual aqui. Dentro da gaveta também temos aqui, ó, 99% de alteração. Então isso aqui também é super legal e bem diferenciado. Área de notificações. Pessoal, empilhamento de notificações aqui. Vocês conseguem perceber a diferença desse tema aqui? É bem diferenciado mesmo, né? Então traz aí essa novidade de empilhamento de notificações estilo iOS. E aqui, pessoal, olha só, central de controles. Também um central de controles dark, mas uma dark mais minimalista. Olha aqui, ó. Efeito desfocado também. As funções aqui, algumas mudam de cor quando você as ativa, né? Olha só que legal. Ó, ó que legal, galera. Bem interessante, né? Dá pra você ter hoje no seu celular isso aqui. E pra completar, olha esse painelzinho de volume que diferente. Ele tem o bonequinho do Android aqui, galera. Olha só. O bonequinho do Android muda até de cor quando você baixa aqui, né? Então isso aqui é bem legal, bem interessante. Você pode ter no seu celular agora, galera. Isso. Vamos lá. Bora baixar? Se você já deixou o like e não tá tendo dificuldade nenhuma em ver esse tema aqui. Então, na loja de temas, pesquisa por esse tema aqui, ó. Breaking Underline V1. Esse é o tema pra você baixar no seu celular Xiaomi hoje. Vamos seguir o desenvolvedor, vai que ele traz aí outra coisa legal pra gente, né? Então é bom sempre seguir esses caras aqui, ó. Vem, aplica. E, pessoal, conta até três. Deixa o like no vídeo se você não deixou. Se você ainda tem chance de desbloquear esse tema aqui, deixando o like no vídeo, né? E me seguindo também nas minhas outras redes sociais, galera. Eu vou ficando por aqui, então, em busca de outros temas da HyperOS. Tudo pra você personalizar o seu celular. Enquanto isso, você aí do outro lado, fica tech. Fica alerta. Até o próximo vídeo, hein, galera? Tchau, tchau.